E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando Braseiro e este é o RetroGamesBR 3.0. Hoje um vídeo de sentido curto, pessoal, porque na verdade eu preciso da participação de vocês. Pra quem acompanhou a última live de Zelda da Crime of Time, a gente tá estreando alguns comandos pro Nightbot. O que é isso, pessoal? Um comando é, a gente bota a exclamação e uma frasezinha que eu configuro, e aí uma palavrinha, na verdade, que eu configuro, e ele dispara uma frasezinha que eu também configuro a partir dela. É um gatilho. Bota aquela palavra, pum, ele faz alguma coisa. Aqui tá os atuais que eu tenho. É exclamação aula, ele vai fazer a propaganda do aula de história na web 3.0. Já reforçando, quem puder se inscrever lá e te dar chegar nos meus inscritos, eu agradeço. Temos o comando chat. O chat, ele orienta pro pessoal aproveitar o chat. Evitar links, usem com respeito e moderação aos parceiros. Beleza? Temos aqui, homenageando alguns parceiros que a gente joga bastante criativo, algumas frases que eles sempre usam. Então a gente fez tipo um memezinho deles. Por exemplo, tem o Jonathan, do Jonathan Gamer, que é, que é no final do mapa. Já facilita tudo pra ele. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Temos aqui uma sugestão aqui, também fazendo propaganda do canal, que é o playlist. A opção, exclamação playlist, que é o comando playlist, que recomenda conhecer as nossas outras playlists. Então vai pro linkzinho das playlists, vai lá, escolhe uma sequência de vídeos e vai assistir. Temos também o exclamação Soares, que é, você tá doido? Que é uma das frases típicas do Soares aqui nas livezinhas. Temos o Sopolo, que por enquanto tem duas, né? Tem o exclamação Soopolo 1, que é, você é a vergonha da profissão, aquele meme do Jacquin. E o Sopolo 2, pra quem assistiu tanto o videozinho do Slendtubes, quanto o React que eu fiz do Slendtubes, que nós jogamos juntos. Tem o Miguelito, que aparece lá, Sopolo 2. Miguelito diz, tem dois skins, que do nada, num jogo de Slendtubes online, ele fala que tem skins. E, claro, o comando que vocês escrevem, salve, e ele já informa, sim, pessoal, se não esqueçam de deixar o likezinho na nossa humilde live, certo? Sugestões referentes ao seu canal, alguma coisa que eu fale, algum meme bacana, mandem nos comentários, assim, por exemplo, já tivemos alguns, que o Gohan Black mandou ali, ó, que o meu English is very pobre, de repente eu adapte ele, mas eu quero que vocês mandem nos comentários. Beleza? Não chegue e comentar like. Mandem, pelo menos vão ser uma, assim, uma boa ideia, legal, tudo boa, e mandem sugestões, quem puder. Valeu? Não esqueçam de se inscrever no Aula de História no Web, já falei demais. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri